E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês a como está ativando aí a digitação por voz aqui no seu smartphone Android. Caso você tenha instalado um sistema novo, uma ROM personalizada e esse recurso não vê ativado aqui por padrão no seu aparelho. Ou você sem querer desativou. Então hoje eu vou ensinar para vocês a como está ativando aqui no seu smartphone Android. Eu vou dar aqui um exemplo antes de começar aqui o vídeo para vocês verem como é que é, ok? Eu vou entrar aqui no WhatsApp, que é um aplicativo que necessita desse recurso. Por exemplo, eu abri aqui o teclado e aqui no canto vocês podem ver que tem um ícone do microfone para me fazer a digitação por voz. Só que quando eu clico nesse ícone, ó, não acontece nada. Eu posso é clicar mil vezes e ele não faz nenhum comando aqui no meu smartphone, ó. Ele tem um ícone, mas só que fica inutilizável. Agora vamos aprender a como está resolvendo esse tipo de problema no seu smartphone Android, beleza? Bom, a primeira coisa a fazer, pessoal, é você instalar o aplicativo da Google, que é esse aplicativo aqui, ó. O link dele está aqui na descrição do vídeo. Você baixa e instala esse aplicativo. Por padrão, quase todo o aparelho já tem esse software, né, esse aplicativo instalado. E se você instalou uma ROM personalizada e não escolheu os gaps completos, provavelmente você não tem esse aplicativo instalado no seu Android. Aí é só você entrar na Play Store e procurar Google, ou link aqui na descrição, e instalar normalmente. Depois de você ter instalado esse aplicativo, ou se você já tiver, é só entrar aqui nas configurações. Depois, após entrar aqui nas configurações, você procura a opção idioma e entrada, que é onde aparece o seu teclado, os idiomas do seu aparelho e tal. No meu caso está aqui, ó, idioma e entrada. Pode ser que em alguns smartphones seja um pouquinho diferente, mas é onde aparece aí o idioma do seu telefone e os teclados, ok? Você clica. E agora, pessoal, você vai clicar aqui, ó, teclado virtual, ok? Você clica em teclado virtual. Aqui nessa tela, pessoal, nós podemos perceber que só o que está ativado aqui é o meu teclado Android. E o teclado do Google não está ativado, que é o teclado digitação por voz. Aí você clica aqui, ó, gerenciar teclados. Você clica. Aqui nessa tela, pessoal, aparece todos os teclados do Android. Aqui, ó, o de cima é o teclado original do meu aparelho. Ele já está ativado. E aqui embaixo, ó, vocês podem ver, ó, Google digitação por voz, que é o teclado do Google. E ele está desativado. Você habilita o teclado do Google. Clique em OK. Clique em OK. E pronto, pessoal, olha. O teclado do Google foi ativado aqui. Agora você volta. E você pode observar que agora tem dois teclados. O teclado do Android e o do Google por digitação, né? Vocês podem ver aqui. Agora pode voltar. E pronto, pessoal. Agora o teclado do Google, né, de digitação por voz, está funcionando de boa. Você pode entrar em qualquer aplicativo que agora vai funcionar. Eu dei um exemplo no começo usando o WhatsApp. Então, vamos usar ele novamente para ver o que aconteceu. Vou clicar aqui no meu microfone. E olha só, pessoal, vocês podem ver, agora está funcionando. No caso aqui, ó, deu o teste novamente porque eu estou com o Wi-Fi desligado, né? Eu estou sem internet aqui no momento. Mas vocês podem perceber, ó, agora está funcionando de boa. Beleza? Vocês podem ver, ó. Está aí funcionando de boa, ó. Aqui as configurações do teclado e tal. A linguagem e tudo, ó. Antes, né, eu clicava e não acontecia nada. Agora, ó, eu clico e está aí o nosso teclado funcionando de boa. No caso aqui, eu estou sem internet. Aí vocês podem perceber que já está pegando de boa. Ok, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando pela aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.